Eu nasci neste mundo pelo poder de Deus Eu nasci neste mundo pra louvar o nome seu, Jesus Jesus O motivo de estar aqui É porque Deus me escolheu O motivo de estar aqui Pra louvar o nome seu, Jesus 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 A rosa de Saron Jesus O livro dos mal aves Jesus Jesus O motivo de estar aqui É porque Deus me escolheu O motivo de estar aqui Pra louvar o nome seu, Jesus 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 O príncipe da paz Jesus Jesus A estrela da manhã Jesus 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 Jesus